A black woman is a black woman. Don't joke. Obrigada por você ter topado, estar com a gente. Obrigada pelo convite. Bernardo, a Mília aqui vai entrevistar essa, tá? Perfeito, perfeito. Se eu te fizesse essa pergunta assim, você, como mulher, é artista, jovem e negra, onde dói? Injustiça. A injustiça dói. Principalmente quando a gente fala em pedofilia. Eu estou de saco cheio de perceber que algumas coisas não chegam aqui. Então, eu desde pequena eu sempre gostei de fazer essas coisas, mas minha mãe falava você precisa levar a militância porque você é uma menina e preta. Eu posso falar aqui da minha agulha, que é o termo que a gente está usando aqui, eu sou uma das únicas que se aprofunda no assunto. O instante de ver, ele é muito doloroso, eu diria que ele é traumático, mas é só na condição de ver e se impactar e sofrer, é que a gente pode fazer alguma coisa. A gente, a nossa existência incomoda. E eu acho que agora a gente tem consciência que esse incômodo não é um problema nosso. E cara, como isso faz diferença? Eu acho que foi muito banalizado a mulher ter filhos. É uma coisa que hoje em dia quando uma mulher fala assim eu não quero ter filhos, eu quero colocar alguma patologia, eu quero endemonizar a mulher. A pílula anticoncepcional melhorou muito também. Porque a gente não transava, não era por distúrbio, era por medo de ficar grávida. Eu acho fantástico esse sequestro, porque as mulheres poderem falar das outras aspirações que não puderam ser vividas, porque ter filhos era meio no automático, que mesmo que quisesse ter filhos não sabia mais se queria ou não, porque meio que era o que se esperava. E eu me lembro que eu falei com a minha mamãe, eu tô com dor, eu tô cansada. E ela comentou algo assim, é assim mesmo, depois que um filho nasce a gente deixa de existir. Quando a gente sabe que pessoas vão ter direitos, outras pessoas não, pessoas vão conseguir pagar de emprego, outras pessoas não, e essas outras pessoas são pessoas pretas, então eu sei que eu vou chegar no lugar, eu não vou ser escolhida. essa estrutura com certeza me limita na expansão intelectual, na expansão física, na expansão mental. Então, se eu acabar ficando numa linha muito tênima, entre o quê? Entre eu pego e conto minha história e sou ignorada e caio numa depressão, ou então fico quieta e também caio numa depressão e um pânico, uma ansiedade. Quando você sofre sozinho, a chance de você adoecer é muito grande. Eu grito, aí eu viro louca. Eu choro, eu não sou estável. O que que eu faço?